Integral de x³ mais 1 dividido por x². Tudo isso de 1 até 2. Então, vamos resolver mais essa integral. Tem uma divisão de x por x. Tem x³ mais 1 aqui em cima e x² aqui embaixo. Em hipótese alguma, eu vou integrar o cara de cima, dividir pela integral do cara de baixo. Jamais, não posso fazer isso de jeito nenhum. Não posso. Não posso. Então, eu tenho que acabar com essa divisão aqui. Ou usar algum método de integração. Integral por subscrição, integral por partes. A gente não falou sobre isso hoje, então vou usar alguma outra forma. Eu vou dividir. Mas como dividir, professor? Assim, ó. Ó, x³ sobre x² mais 1 sobre x². Não é assim que ele... Olha a adução à direita para a esquerda. Não é assim que a gente faz a soma de frações? É assim que a gente faz, ó. É assim que a gente faz. Quando eu tenho o mesmo denominador? Tem. Mantenho de baixo e somos de cima. x³ mais 1. É assim que a gente faz. Só que aqui eu estou fazendo no sentido contrário. Estou fazendo no sentido contrário. Certo? Ok. x³ dividido por x² dá x. Porque divisão de potência de mesma base mantém a base, subtrai os expoentes. Expoente 3 e expoente 2. Vou subtrair. 3 menos 2, 1. Sou obrigada a pôr 1 aqui? Não. É opcional. Mas a gente sabe que é 1 ali. Mais 1 sobre x². Esse x² está no denominador. Está na parte de baixo. Eu tenho que passar ele para cima. Porque na minha tabela, todo mundo está no numerador. Não tem ninguém no denominador. Está todo mundo em cima. Então, tem que passar para cima. Quando eu passo para cima, mudo o sinal do expoente. Isso aqui está lá no nosso curso. No curso Matemática Zero. Módulo Potenciação. Eu provo para você o porquê que isso acontece, tá? Não é mágica. Não, não tem mágica nenhuma. Eu provo. Agora a gente vai integrar. Beleza? Bora integrar isso aí. Integral de x. Somo 1 no expoente. 1 mais 1, 2. Individo pelo mesmo expoente. x² sobre 2. Mais integral de x elevado a menos 2. Menos 2 mais 1. Devo 2 reais no banco. Deposito 1. Eu fico devendo 1. Fico devendo 1. Dividido pelo mesmo expoente que é menos 1. Tudo isso. De 1 até 2. Antes de eu substituir os números, vou ajeitar ali para não ficar confuso. x² sobre 2. Esse x elevado a menos 1 vem para baixo com o sinal do expoente trocado. Não é o sinal do x que troca. É o sinal do expoente. Expoente menos 1 vem para baixo com o expoente 1 positivo. Ok? Beleza. E aqui em cima fica o quê? Fica o número 1. Aqui eu tenho... O número positivo é dividido por negativo. Quanto que é positivo dividido por negativo? Negativo. Esse menos 1 aqui, ó. Esse menos... Está vendo o sinal de menos 1 aqui? Ele foi lá para cima. Professor, eu poderia deixar mais aqui e menos aqui? Poderia. Não ia mudar nada. Só que você concorda que não fica confuso? Fica, né? Então, eu já aproveito. 1, que é um número positivo, dividido por x, que é um número negativo, pela regra de sinal, o resultado vai dar negativo. Ficou mais fácil de enxergar. Menos complicação. Certo? Tudo isso de 1 até 2. Substitui o de cima em todo lugar que tem x. vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2. Menos da fórmula. Que eu vou explicar dia 19 para vocês. Vocês têm que entender o porquê disso aqui. Pode ser só copiar. Tem que entender. Substitui o 1 em todo lugar que tem x. 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 1. Quanto que vai dar isso? 2 ao quadrado. 4 sobre 2 menos 1 sobre 2. 1 ao quadrado. 1 sobre 2 com sinal de menos. Menos 1 sobre 2. Esse menos com sinal de negativo com sinal de negativo daqui de dentro. Negativo com negativo. Positivo. Mais 1 sobre 1. Show. 4 sobre 2. menos 2. Menos 1 com menos 1 com menos 1 dá menos 2 sobre 2. Soma. Frações. Estou juntando frações. Mantenho o cara de baixo e junto os de cima. Menos 1 com menos 1 com menos 2. Mais 1. Poderia ter feito direto, né? 4 sobre 2 quanto que é? Quanto que é 4 reais dividido por 2? 2. 2 reais dividido por 2 quanto que é? 1. Só que aqui é negativo, né? Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 mais 1. 2 reais. Menos 1 fica 1 real. Mais outro 1 real dá 2 reais, certo? Finalizando 2 reais. Uma salva de palmas para você. Esse é o resultado da entrega. Esse é o resultado da questão 35. 2. 2. 3. 10.